O verão só termina no próximo dia 20 de março, mas o frio e a chuva já começaram a dar as caras no estado. E junto com eles e com a mudança de temperatura, vem as velhas conhecidas doenças respiratórias. E a mais famosa delas, a gripe, já tem data para ser combatida. A campanha de vacinação contra a influenza inicia no próximo dia 15 de abril. E este ano, com uma novidade, Santa Catarina vai receber 400 mil doses extras da vacina. Ao todo, 1 milhão e 600 mil para todo o estado. Além disso, mulheres até 40 dias após o parto também vão ser vacinadas gratuitamente com prescrição médica. Essa é a única população que entra na população a ser vacinada este ano. Os demais continuam a mesma população. Recebem a vacina contra a gripe através da campanha profissionais da saúde, crianças de até 2 anos, maiores de 60 anos, gestantes indígenas, detentos e portadores de doenças crônicas, que neste ano vão ter acesso mais fácil à vacinação. Já que nem todos os postos atendiam a este grupo e no ano passado eles representaram 85% dos óbitos. Os pacientes de doenças crônicas que já estão cadastrados pelo SUS devem procurar o posto mais próximo para serem vacinados. Os que ainda não estão cadastrados podem solicitar uma prescrição médica indicando a vacinação.